São Paulo, né? Você veio lá de BH, terra boa. Nossa, terra boa demais, mas assim, foi uma decisão que eu tomei na minha vida, que eu precisei de ter muita coragem. Eu sempre tive muito medo de São Paulo, eu julgava que eu falava, ah, lá eu vou ser só mais uma, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir render, o pessoal lá é tudo falso, fingido, e coisas do tipo que a gente já escuta, principalmente quando você é de uma cidade que escuta muito falar de São Paulo, que é igual Belo Horizonte, todo mundo sempre vem pra cá. E aí, eu não tinha, eu sempre falava muito mal, e aí um dia, conversando com um amigo meu, ele falou, olha, você precisa de ter coragem pras coisas na vida. Quando tá tudo muito calmo, quando tá tudo dando muito certo, você precisa dar um passo a mais. E aí, quando ele falou isso, foi dando um gatilho em mim, de tipo, o que eu tenho mais medo, o que eu preciso mais ter coragem? E aí, veio na minha cabeça São Paulo, e de um dia pro outro, eu falei, pai, mãe, estou indo, peguei as minhas coisas, fui lá onde eu vi que o Gustavo Lima, meu melhor amigo, mora, e me mudei. Foi, tipo, uma decisão muito rápida, mas que também mudou a minha vida. Desde que eu vim pra cá, eu não tenho como explicar pra vocês a minha conexão com os meus seguidores, a forma como eu tenho me comunicado, tudo que eu tenho pensado em criar, mudou. Eu tenho mais criatividade, meu campo de visão abriu, sabe? Eu tinha ainda aquela ideia de que eu tava vivendo numa bolha, né? Ali, cercada pelos meus pais, conforto, dinheiro, que eu ganhava ali trabalhando, mas eu já tava ali quase que na inércia, né? Um corpo em movimento, ele já está em movimento, e eu tava ali também parada. E aí, eu falei, não, eu preciso mudar a minha história, e eu preciso tomar a sede da minha vida. E São Paulo foi, assim, é uma escola, né? Aqui é uma doideira. Aqui é uma doideira. Eu também, foi a mesma coisa, eu me joguei pra cá, e eu, porque assim, isso que você falou é muito real, a gente fica com esse medo, né? De vir pra uma cidade tão grande, com tanta coisa acontecendo, você acha que, putz, eu vou ser só mais uma correndo atrás do sonho, mas, cara, São Paulo é gigante, tem muitas oportunidades, sabe? E se você se dedica, faz a coisa certa, não tem como dar errado. É verdade, e eu acho que é o que eu tento sempre falar pros meus seguidores, é necessário coragem pra tudo nessa vida, e não ter medo de errar. Porque a gente tem muito esse medo, eu sempre falava, e se eu for pra lá, e eu não conseguir trabalhar, não conseguir fazer as coisas, eu não vou... E o medo de errar, que me impedia de tentar. E aí, eu vi um... Era uma palestra da Bene Brown, e ela fala exatamente disso, ela fala, você não tem que ter medo de errar, porque se você tem esse medo, você não vai nem acertar, porque você não vai tentar, você não vai correr atrás, você não vai ter a vontade de fazer. E no erro, quando você erra, principalmente criador de conteúdo, quando você erra, você vê o que você errou, você entende o que o seu público quer, e assim você vai gerando mais coisas. E quando eu vim pra cá, eu literalmente me livrei desse medo de errar, eu falei, eu vou fazer o que der na minha cabeça, eu vou criar, eu vou me esforçar, se der errado, ok, eu vou aprender, sabe? Vai dar certo, eu sempre tenho essa frase, né? Vai dar tudo certo, se não der certo, é aprendizado. Então, se não der certo, você vai aprender alguma coisa. Alguma coisinha ali, você vai precisar pra algum momento da sua vida. E foi quando eu vi que é real. Sem medo de errar, coragem e vambora. É que a vida é feita de erros e acertos, né? Então, eu acredito que se a gente não arrisca, como que a gente vai conseguir acertar, ou a gente vai ficar na zona de conforto, né? Porque você não erra nem acerta, então você fica lá. Você fica parado. Você fica estagnado. É o que eu senti muito em relação às minhas redes sociais, aos meus conteúdos. Quando eu tava lá em Belo Horizonte, tava tudo bem. Não tinha nada de errado. Só que eu tava ali, ó. Você tava se sentindo acomodada. Você sabia que dali você não conseguiria crescer mais, talvez, né? Exatamente. Eu sabia que eu não tinha nem mais qual vertente seguir, o que fazer. E aí, quando eu vim pra cá, parece que abriu um mundo de coisas e conexões e pessoas online. Novas pessoas, né? Não, e pessoas online, que hoje os meus seguidores, pra mim, eu falo isso e eu fico arrepiada. Porque é uma conexão, é uma forma que eu tenho de entender eles, eles me entendem. E quando eu sumo nos stories, eu abro a minha DM, tá todo mundo... Cadê você, mamãe? Cadê você, herdeira? Você chamou todo isso. Eu tô vendo aqui no chat, até depois quero saber dessa história aí do herdeira, né? Da onde que surgiu, que eu acho sensacional. Eu amo. E também o fato de você ser a mãe dos seus seguidores, né? Gente, eu sou mãe, eu tô ali pra falar, pra dar conselho, pra ajudar, pra ouvir. Eu fico, eu passo realmente horas, às vezes, respondendo textão no direct de gente que passa coisas... Eles foram na tua casa uma vez, né? Sempre. Eu lembro que um dia você fez uns stories que eu tava de madrugada. Não, mas aquilo dali, meu amigo, o que que era aquilo? O que que rolou aquele dia que você... O pessoal não passou de... Saiu vários perfis de fofoca, foi uma loucura. O pessoal passou de carro na porta da minha casa, uma e meia da manhã, com meus véi, dormindo, gritando, pá, Dani diz, cadê você? E tipo assim, mano... Ela censurando as palavras... É, porque Dani diz, fala a palavra um sonho off. Mas aí, e o povo gritando, e esguelando, eu falei, gente, o que eu tenho que mostrar? E aí, quando eu fui fazer o story, contando, eles passaram de novo gritando. Aí eu falei, ótimo, o conteúdo tá aí, porque tem gente que fala até que é mentira. Tem gente que não acredita, fala... Que é biscoito, que chama atenção. Realmente. Mas assim, a conexão que eu tenho com os meus seguidores é algo surreal. Eu sinto cada vez mais que eles são mais que os meus seguidores, é como se fosse uma família mesmo. Eu entro no meu direct e fico ali conversando com eles. E às vezes, quando eu tô triste, eles me motivam muito. Eu sempre falo isso, porque eu também mostro. Muitas das vezes, quando eu tô mal, eu gosto de falar. Porque a vida não é só alegria e post bonito. Sabe? A gente passa perrengue, a gente é ansioso, a gente é preocupado, a gente tem problema. E sempre quando eu passo por situações assim, eu gosto de mostrar. Porque aí eu sei que isso vai agregar na vida deles também. Vai trazer pra eles um sentimento de que eles não estão sozinhos. De que tá tudo bem se sentir mal. Tá tudo bem ter dias bons e dias ruins. É o que eu prego ali. E são meus filhos, né? E herdeira veio da onde? Herdeira. Eu perguntei isso antes do programa, mas ela tava curiosa também. Eu sempre tive amigas muito ricas. A maioria das minhas amigas, porque eu sempre estudei em escola particular, mas euzinha, meu amor. Se eu contar a minha história embaixo de um coqueiro, o coqueiro murcha. Mas eu sempre tive amigas muito ricas e a maioria era literalmente herdeira. Ganhava ali, mesada e todas essas coisas. E eu sempre tive vontade de ser herdeira. Quando eu era mais nova, sonho de vida, era poder virar pro meu pai e falar Pai, me dá 100 reais, porque eu quero ir no shopping. Pai, eu quero uma bolsa. Não, não tinha isso. Mas eu tinha esse sonho. E quando eu comecei a trabalhar e conquistar as minhas coisas, eu me sentia herdeira da minha própria herança. Quando eu tinha meu dinheiro pra ele ir no shopping, passa a cara no débito, meu amor. Eu me sentia herdeira da minha própria herança. Então eu comecei a brincar com os meus seguidores. Só que eu nunca deixei de mostrar pra eles que eu não nasci herdeira. Eu nasci trabalhadeira. E mostrar que você não precisa ter nascido herdeira. Você não precisa nascer num beijo de ouro. Mas você pode fazer só pra perança. Você conquista as suas coisas. Você conquista os seus sonhos. Você compra os seus sonhos a partir do seu trabalho. Das coisas que você luta, do que você acredita. Sabe? E é isso. E aí eu criei esse meme da herdeira. E todo mundo, assim, adaptou a vida deles. E aí eles mandam, bom dia, herdeira. E aí eu brinco também, que às vezes eu acordo 11 horas da manhã e eu falo, eu devo estar achando que eu sou herdeira. E aí o povo me fala, que isso, herdeira, acordando 11 horas? Toma vergonha, Daniele. Ou então, quando já é 11 horas e eu ainda não acordei, eu abro meu direct. Cadê você, herdeira? Já são 11 horas. Acorda. Acorda. Eu falo, gente, não tem condição. É, e aí é o meme, né? É o que eu brinco ele. Verdade ou mentira ao vivo com o Dani diz. Ai, minha pressão da paixão. E você que vai tirar o papelzinho pra gente não falar que é marmelada, que a gente selecionou. O outro já tava aqui com a mãozinha. Eu já tava com a mãozinha estimulando pra ser essa aqui. Não, mas eu coloco ela no fundo aqui, ó. Mexo. Ih, ela quer sair pra fora essa. Pronto, aqui, ó. Mexi tudo. Verdade ou mentira com o Dani diz ao vivo. Ai, gente. Vou até de olho fechado aqui. Danizinha, é com você. Você escalei que eu... Não, você que lê mesmo. Eu que leio mesmo? Você mesmo, né? Ai, gente, eu até que lê de ler. Lê e responde. Lê. Não, tá tranquila, tá tranquila. Ah, essa é boa, essa é boa. Já briguei com algum dos flops. É verdade? Com todos eles, né, gente? Se tem uma coisa que os flops faziam e fazem quando se encontram, é brigar e rir. Porque aí briga, ri, xinga, se perdoa sem nem pedir perdão. Eu e o Rangel, gente... Vocês são os que mais brigam ali, eu sinto. É, mas hoje em dia a gente deu uma segurada. Eu dei uma... Eu falei, ah, quer saber? Uma discussão nunca vai chegar e alguém vai falar, você ganhou a briga, você ganhou a briga. Então, pra que eu vou perder meu tempo me desgastando a minha beleza natural? Não, mas a minha beleza brigando com o Lucas Angel. Aí eu falava... É que vocês antes não eram tão maduros, né? Vocês, tipo, saiam cada um pra um canto e tamo brigado, né? Não, e aí eles... Eu sempre queria ter a última palavra da briga e ele também. Aí ficava, idiota, burra, besta, cala a boca, cala você. Não, cala você agora, cala você. Aí ficava assim. Na Disney, era eu comendo um frango, chorando, porque eu tinha brigado com ele, e ele não canta emburrado, porque eu que tinha que pedir desculpa. E era assim o dia inteiro. Mas na verdade eu menti, né? Meu Deus do céu. Da vida de Duny Diz. Ah. O que que foi? A minha pressão chega a cair uma hora dessa, pra quê? Ixa, pega um salzinho lá, hein? Tem um sal aí, pelo amor de Deus. Ó, a pergunta é, já fiquei com o Agroboy? Gente, vocês já sabem a resposta, né? Já. Já. Ah, jura? Já. Já? E, inclusive, já. Tem a letra G, não? Hã? Tem a letra G, o Agroboy? Ou tem um animal? Ah, gente. É o com G ou com J que começa o nome dele? É o do G, né? É o do G, né? É o chamado da G. Mas não, não vamos, né? Não vamos pesar, porque... Baby, chart, tu, tu, tu. Eu e o famoso Agroboy, o Gustavo Tubarão, vamos já jogar aqui na... Já que quer que joga no ventilador. Joga nesse povo. Quer? Joga no ventilador. Seguinte, eu amo o Gustavo, amo a pessoa dele, amo ele, a história dele, tudo que ele já enfrentou, de tipo, poxa, ele mesmo já falou sobre as crises de ansiedade dele. E toda a luta dele, sabe, pra poder conseguir engajar ali com os seguidores dele, ele tem um amor pelos seguidores dele que me... Motiva. Me motivou muito, sabe? Me deu muito esse olhar de, poxa, olha como ele ama ali, ele entende o seguidor dele. E eu e o Gustavo, nós somos muito amigos, mas é muito amigos que a internet não tem ideia, literalmente vocês não têm ideia, de tipo, se ajudar, se conversar, ouvir, entender o que que tá passando na cabeça, que nós também somos meio doidos, né, nós somos totalmente doidos da cabeça, mas nós somos muito amigos e temos também, quem já viu aquele filme, Amizade Colorida? Todo mundo já deve ter visto, quem não viu, assista, é muito bom, é muito bom. E, enfim, a gente teve ali nosso rolo, mas ele tinha um rolo dele, eu tinha os meus rolos, só que agora a gente permanece na amizade, gente. Sem rolo. É porque, infelizmente, a internet, ela cria muitas coisas, ela idealiza muitas coisas que pesa, que acaba meio que pesando, não que seja ruim, zero ruim, é... É tipo, você tá ficando dez dias com o cara e você ficou com ele uma vez, e essa vez se tornou pública, mas de repente você tava ficando com aquele outro cara dez vezes. É, só que... E aí? Exatamente, eu, né, eu, meu filho, eu sou rolenta, cheia dos rolos, e o Gustavo também Rolenta, eu fiz outra coisa. Misericórdia. Olha, até, mas também você olha a obra que ela cria, gente. É muito doida, mas... Rolenta! E o Gustavo também tem os rolos dele, também tem as peguetes dele, e nós somos assim, só que com a internet acaba que isso vai criando uma situação tão assim, cês tão namorando, cês não tão namorando, e o namoro? Tem que dar uma satisfação o tempo inteiro, né? Muito, e aí acaba que você cria uma responsabilidade também com o seu seguidor, porque se você mostrou aquilo, é porque você quer que eles saibam. Não vou ser também hipócrita de falar, ai, por que que cê tá me perguntando? Sendo que eu fiz um tanto de conteúdo com ele, postei story e fiz, isso não tem como fazer. Só que aí a gente tem que entender até onde a gente pode ir com isso também, pra que não vire um, lá na frente um fardo, ou algo que tem que ficar se justificando tanto, que seja leve e divertido, igual foi, e que acabou. Ela falou assim, ai, eu tô deixando uma abertura pra isso ter continuação, ela, acabou. Não, não, diga assim, o coraçãozinho que ela faz. É, digo, não, mas é porque acabou pra internet, entendeu? Acabou ali pro digital. E acabou. E acabou. Pum! Ela deixou a página aberta, ela, acabou, fechou. Porque é melhor assim, sabe? É melhor que fique mais eu, ele, essas coisas. Ele falou pra mim também, que tava pesado, que tava recebendo muito comentário, e era só sobre isso. Tipo, ele postava uma coisa nada a ver, aí, oh, e a Dani? Fala da Dani. É, e aí acaba recebendo muito hate, e o Gustavo tá na internet, começou bem agora, assim. Há pouco tempo, é. Então, assim, pra ele, é muito pensado nessa questão dele também, pra ele ficar recebendo esse tanto de comentário, e a Dani, a Dani tá triste, a Dani tá mal, e eu lá em casa fazendo minhas unhas. A Dani tá com raiva, a Dani, entendeu? E aí, o que aconteceu também, pra poder já dar o pontapé na nuca da Dani diz, saiu um post no Gossip, de uma brincadeira que eu e o Gustavo sempre fazíamos. Que você bloqueou ele. Que eu bloqueei ele, só que era uma brincadeira, quem é meu seguidor, seguidor dele, riu muito na minha DM, tipo, KKK bloqueou de novo, porque é uma brincadeira, ele nem tava bloqueado, até porque, quando eu bloqueio ele, ou quando eu bloquear ele, eu jamais postaria, né, pelo menos eu, Daniela, eu jamais vou expor uma briga numa rede social, porque não vale a pena. Só que o pessoal lá da Gossip postou, depois eu conversei com ela, ela até apagou o post, ela entendeu que era uma brincadeira, só que os comentários, meus amores, era acabando com a Dani diz. Os biscoitinhos. Não, amigo, pior. Amiga, eu vou te falar. Me chamando de abusiva, de louca, sempre vão puxar a sardinha, infelizmente. Eu vou falar assim, ó, eu admiro muito, tipo, o trabalho desses perfis, né, porque eles estão sempre ligados em tudo pra poder. Sabem tudo. Só que, assim, eu, de uns tempos pra cá, eu parei de seguir todos, porque tava me fazendo muito mal de ver a forma que as pessoas, tipo, querem apontar o dedo pra tudo, qualquer coisa elas julgam. Então, aí eu falei, nossa, isso tá me fazendo mal, sabe, eu não quero mais ver esse tipo de conteúdo, tipo, às vezes até falo pro Cris, o Cris ainda segue, daí eu vejo uma coisa ou outra, porque tem umas notícias que são importantes que saem, a gente fica, né, pra poder ficar atualizado. Mas, assim, eu parei de acompanhar, porque todos os comentários, pode ser qualquer coisa, uma coisa positiva, vai ter gente lá botando hate. Ah, não sei o que, fila, não conseguiu tal coisa, ah, mas não merece, sabe, então... Não, e assim, e o pessoal me chamando de abusiva, possessiva, louca, ai, essa menina é surtada, meu amor, a crise de ansiedade que Dani diz, teve na sexta-feira, as... Foi sexta-feira, se eu não me engano, sexta... Na sexta-feira, a crise de ansiedade que eu tive, liguei pro Tubarão, assim, aos prantos, ele sabe como que eu tava, e ele, calma, calma, vai dar certo, não sei o que, e eu, assim... Corpo gelado, tremendo, né? Tremendo, sem ar, tudo parecia que tava tudo diminuindo, e eu fiquei muito ansiosa, mas é porque eu acho que foi um gatilho meu do bullying que eu sofri quando eu era mais nova, que gerou, quando eu vi aquele tanto de comentário, eu travei. Aí, quando eu respirei fundo, eu voltei a mim, eu falei, cara, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a entender tudo, eu não sou obrigada também a ler isso, é simplesmente eu bloquear isso da minha mente, sabe? Não é quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei a minha verdade, então, assim, sempre vão ter pessoas que vão gostar de você e que vão te apedrejar. Agora, cabe a mim entender que eu não vou viver também só de elogio. Então, que eu entenda aquilo dali e passe. E aí, eu fui respirando, passei o final de semana meio punk, tanto que eu até falei nos stories que eu tive uma crise de ansiedade, conversei muito com o meu público, mas depois eu me acalmei, voltei a mim e tô aqui. Mas é, é complicado. Shipper na internet, meus amores. É, só se vocês forem Zul e Christian Figueiredo, vocês podem ter. Caso contrário, não vale a pena. Mas até a gente lá no começo, você acha que a gente não sofreu também? Nossa, no começo ninguém apoiava, todo mundo falava assim, nossa, vocês não tem nada a ver. Aí me chamavam de interesseira, falavam que eu tava pegando o Cris pra criar, porque eu aparentava ser mais velha na época e ele mais novo, sendo que a gente tem um ano e meio de diferença. Tudo que uma mulher pode ouvir, ela ouviu. Golpe do baú, né? Sempre. Enfim, as pessoas falam, mas pra que você ouviu? Que tipo de coisa? Eu falei, tudo que passou na sua cabeça, ela ouviu. E eu ouvi também e foda-se. E assim, até hoje ainda tem gente que julga porque não conhece nossa relação, sabe? E hoje super shippa também, entendeu? Quem tacava pedra hoje ama. O tempo, eu vou falar, o tempo é tudo. O tempo é tudo. O tempo vale mais que dinheiro. É a resposta das coisas. Se o tempo é grana, o tempo também não é, falando não em coisas materiais, mas o tempo é tudo, é tudo. Ele cura as feridas. Ele cura. Ele te dá respostas. Ele te dá respostas. A gente não precisa nem, por exemplo, naquela época, eu poderia ter pegado lá minha rede social e xingado todo mundo, respondido todo mundo, falado. E aí imagina como ia estar a sua imagem hoje. Ah, ela é aquela encrenqueira. Só que eu nunca respondi. A namorada encrenqueira do Cris. Porque eu justamente sabia que o que a gente tinha e tem é tão real que com o tempo as pessoas, isso ia ser respondido pras pessoas. Foi o que eu falei com o conto Barão, que eu falei, é, amiga, eu não sei se eu posto, eu falo. Aí eu virei pra ele e falei, quer saber, amigo, quem me justifica é Deus. Pra que eu vou ficar justificando algo que eu não fiz, um erro que eu não cometi, eu nunca fui abusiva com ele, eu nunca fui, sabe, nunca, muito pelo contrário, a gente é muito mais amigo que tudo. Só que aquele sentimento em mim de, tipo, ter gente me atacando e eu não poder, sabe, quando você não pode, você acha que você não consegue rebater. Aí eu falei, quer saber, quem me justifica é Deus, Deus sabe da minha verdade, sabe do meu coração, sabe das minhas intenções, eu sei quem eu sou. Eu fiz o Lucas Angel, tô zoando. Eu conheci eles juntos, sabia? Os dois estavam juntos. Eu fiz o estilinho daquele cabiçudo, porque eu conheci o Lucas há muitos anos atrás na igreja, que a gente, na verdade, na escola, a gente... Antes de Vine. Vocês estudavam juntos, muito antes de Vine. Nem tinha celular naquela época, não existia, era orelhão que você ligava. Eu estudava numa escola evangélica, eu e ele, e tinha uma igreja no final de semana, e era o único lugar que os nossos pais deixavam a gente ir. E aí eu conheci ele, foi basicamente assim, um dia... Mas vocês não estudavam na mesma sala? Não, não, eu sou mais velha. Mesmo que não pareça, sou mais velha. Mas aí, teve um dia que ele tava com um amigo meu, o Joabner, eu virei e falei, Oi, Jo, oi, Rangel, e fui embora. E aí, passou o tal, aí no outro dia, eu cheguei, passou o final de semana, eu cumprimentei. Aí eu ouvi ele falando com o amigo dele, ó, ela me cumprimentou de novo. Quando ele falou isso, eu, que era a mais excluída, a que mais sofria bullying, a que não tinha amigo, eu vi uma pessoa valorizando o meu oi. Eu falei, eu vou ser amiga desse menino agora. Gente, eu era... Achei que você tinha ficado brava, tipo, nossa, o que ela tá me dando oi de novo? Que? Não, ele falou, tipo, meio que feliz, sabe? Ah, ele também era... Ah, ele também era merda. Ele era um mentiroso, excluído por todo mundo, ele mentiu pra todo mundo da escola, falando que o pai dele era dono de uma loja de brinquedo, que ia dar brinquedo pra todo mundo. Chegou o dia de dar o brinquedo, não tinha brinquedo, o povo odiava ele. Ele era loroteiro. Lero, lero, puro lero, lero. E além de tudo, o povo zoava muito ele, porque ele também era feio, mas eu era mais feia do feio do feio. E aí, quando eu vi que ele valorizou o meu oi, e eu falei, caramba, ele gostou de, sabe, de ter interagido comigo, eu falei, que legal, desgrudei nele. E desde então, eu nunca mais deixei de ser amiga dele. E quando eu falo que eu fiz o Rangel, é porque ele andava com aquela cabeçona dele, pensa, menor, bem menor, cabeçudão, sem boné. E aí eu falei, amigo, por que você não usa um boné? Vai ficar bonito. Você deu a identidade visual? Pergunta a ele, se ele falar que não, bate na cara dele. Você que estimula ele a usar boné. Ele chegou um dia, eu falei, amigo, usa boné, olha aqui como você fica bonitinho. Ele tinha tirado uma foto, uma coisa assim, eu falei, usa boné, fica legal, usa. E aí, meu amor, ele começou a comprar boné, e usava boné, e era só boné. Virou a identidade dele o boné. É. E aí, ai de quem falar que não fui eu? Ai de quem? Viu Francine falar que foi você? Quebra tua cara também. Eu não brincar. Não, a Francine veio aqui, e tava quase chorando aqui no mic, falando que não ia ver mais o Rangel. Falou assim, ai, você promete que a gente vai continuar se vendo? É óbvio que vai, gente. A gente ama a Fran, pelo amor de Deus, a Francine é tudo, tudo. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Não, esforçada, engraçada, gentil, educada, tudo que tiver de bom pra falar, a gente fala. A gente ama as bolas fora, ela deu duas bolas fora ao vivo. A gente soube também da bola fora com você, mas essa fica em off. Ai, eu acho que eu sabia de uma que ela deu com você. Vou te falar em off ali. Depois a gente fala. Tá. Eu tô tentando lembrar aqui, do namoro do Rangel. Verdade ou mentira? Então, gente, deixa eu pensar, é porque eu e o papai Rangel, a gente fala tanto, é tanta falazada. E ele tem cara que já conta pra tipo cinco melhores ao mesmo tempo, né? Ele não conta só pra um mesmo, ele conta pra vários. Eu fui uma das primeiras a saber que ele ia postar. Hum. Né, eu pensei, mas ele não foi ele que me contou. Ele tava na mesa, aí ele foi falar com o Gustavo, eu olhei assim, ele olhou pra mim, ele falou, com o olhar, né? Pelo olhar eu sei. Aí ele falou, é amiga, eu quero postar. Aí foi isso. Então, assim, eu fui uma das primeiras a saber isso. Agora, do namoro, é porque a gente tem um grupo de amigos que a gente conversa muito pelo WhatsApp e aí ele já me mandava no grupo o boyzinho, né? O Lucas. Tipo, ele mandava não falando que, porque obviamente que ele no começo nem se falava em namoro, eu lembro, né? Esse papo de namoro é tipo... Só que quando eu comecei a perceber que o papo... Quando a gente começou a perceber que ele vinha aqui em casa e trazia... Aham. Amiga, tem coisa... Quando eu comecei a perceber que ele tava assistindo filme por um lugar, como que assiste que é por distância, que você assiste filme com a pessoa... Ah, mentira! Tem isso? Tem um aplicativo, o pessoal da internet vai saber melhor, que é um aplicativo que você assiste filme com a pessoa. Ai, apaixonou já. Aí o Rangel, ai, amiga, ontem eu fiquei assistindo filme com o Lucas até não sei que horas. Aí eu, what? E o Lucas? Não. Double Lucas. Não, não, não. Mas eu acho que quem ficou sabendo primeiro foi todo mundo, né? Porque o papai é linguarudo pra caramba. Ele, ele, esse... Esse é o rei da fofoca. Eu acho que... Eu tenho uma teoria que ele é dono dos perfis de fofoca. Todos. Ele é dono do gospel, do choqueio, do subcelêbrico. Será que é mesmo? Eu acho que ele é, viu? Ou ele passa as informações e ganha um dinheirinho também. Que pode ser. É, tá construindo um prédio, LR Contents. Ele tá ali tirando a foto da gente, ele manda, ninguém sabe que era ele. Aí pinga lá, cinco pau. Cinco em cinco, rendinha extra dele de fofoca sem pau. Já viram o prédio da LR Contents? Meu amor. Ali é puro desvio de fofoca dos famosos. É, eu não queria falar nada não, mas quando vazou a gravidez do Gael, o Ranjão era um dos únicos que sabiam. É. Teorias da conspiração, viu? Então você já pensa em isso. É a verdade, mentira. Ai, ela... Ai, meu passado. Pega o sal, pega o sal, baixa a pressão. Meu passado todinho isso aqui, deu até arrepio. Nunca tive vontade de ficar com o Mauro na casa. Eu ia perguntar. Antes de você responder essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta, tá? Ó, desse top três, com quem que você sente que você mais foi chipada na internet? Com o Mauro na casa? Vou até filmar aqui. Com o Matheus Borges? Nossa! Ou com o Gustavo Tubarão? Eita! Nossa, aí... Gustavo, eu acho, hein? O Mauro é engraçado porque até hoje, depois de tipo... Gente, tem quase três anos, quatro anos que isso aconteceu, assim, que surgiu o shipper. O povo me... Tem um perfil que comenta em todas as minhas fotos. Eu quero você com o Mauro na casa. E é um perfil muito aleatório. Eu até pensei, gente, será que isso aqui é algum amigo, alguma pessoa? É um perfil tipo fake que comenta em todos os meus posts. Eu quero você com o Mauro na casa. Eu quero você com o Mauro na casa. Eu falo, que isso? Mas, olha, o Mauro, ele só não foi o mais chipado porque ele não quis. Porque ele não quis, a Dani diz. Mas tá tudo assim. Ele não quis? Ele não quis. Na verdade, eu nem sei se ele não quis. A gente nunca nem conversou muito, assim. Era quase que um amor platônico. Era muito, gente. Eu achava ele o príncipe de toda a galáxia. Você tem um crush num olhinho puxado? Oriental. Tenho, amigo. Oriental e ruivo. Oriental e ruivo. Meu, eu tinha um boy que eu não vou... Já ficou com ruivo? Que eu não vou citar o nome, né? Que ele, amigo, ele era ruivo, ruivo, mas é o ruivo do ruivo que você imaginar. Ruivaço. Tudo é ruivo. Tudo ruivo. Os pelinhos de lá. Tudo ruivo, amigo. Tudo ruivo. E o meu ex-namorado, ele é meio ruivo com loiro, assim, também. Aí temos o Gustavo, né? Que é ruivinho. Ele tem uns traços, né? É, só que ele fica pintando aquele cabelo dele. Meu sonho é que ele deixasse o cabelo dele vermelho. Que cor que é o cabelo dele? Eu acho que é o castanho. É um castanho meio avermelhado, né? É, só que ele vive pintando de platinado. Entendi. Entendeu? Mas ele, na cor da pele dele, você vê que ele tem um aspecto ruivo. E o Mauro, que, né, gente, aqueles olhinhos puxados, aquele jeitinho, todo cult dele. E o Matheus Borges já foi muito shipada? Gente, Matheus é um shipper de amizade. Você já ficou com o Matheus? Obviamente. Então, por obrigação, né? Basicamente... Da galera ou do Rangel? Por obrigação do filme, dos flops, que eu tive que beijar ele. Eu achei que tinha sido muito antes. Mas não porque o Matheus não é um homem lindo, cheiroso, educado. Já teve amiga minha brigando no tapa por conta do Matheus. Teve uma amiga minha que era ex dele que voou em mim pra bater nele. Eu tentando defender ele e ela querendo bater nele e bateu em mim. Coisas do tipo. Mas o Matheus, gente, ele é meu amigo que, assim, de muito tempo a gente estudou junto. Eu amo o Matheus, ele é meu irmão. Tanto que quando eu fui beijar no filme, eu falava, gente, parece que eu tô indo beijar meu primo. Parece que eu tô indo beijar alguém da minha família. Não tá fácil. Não foi fácil. Porque é uma relação totalmente diferente. Tanto que a gente sempre deixou muito claro na internet que era um shipper de amizade e que a gente surfava ali nos conteúdos no YouTube da brincadeira que a galera gostava. A galera shippa, você surfa uma onda do que a galera tá vendo também. E era uma fanfic também que a gente criava junto com os seguidores. Entendi. E aí foi isso. Mas, assim, eu acho que o shipper meu com o Gustavo foi o mais forte. Foi o mais atual, assim, o mais forte. Eu vi, chegava pra mim de tudo quanto é forma. É muita gente. Muita gente. Gratidão. Não, aqui no teu chat o povo tá botando um monte de emojis de tubarão e tudo mais. Quando ele veio aqui também era só Dani, Dani, Dani. Mas ele, gente, nossa, de verdade. Eles queriam vocês dois juntos aqui. Abençoada será a mulher que casar com o Gustavo Tubarão porque ele é uma pessoa maravilhosa, de verdade. É um homem completo. Ele é um homem perfeito. Oh, fofa. E você também, né? Vai ser sortudo quem casar com você também. Então, mas vai ser difícil, meu amor, porque eu não tô caçando macho, não. Eu tô caçando dinheiro. E se aparecia um macho com dinheiro? Mas aí... Não veio da lancha. Ah, não creio em Deus, pai. Não, não. Eu não tenho vocação pra sugar daddy, não. Eu tenho vocação pra herdeira, dona, proprietária. Você controla tudo. A finança, é. Tudo. Não quer cartãozinho com outro nome? Não, meu amor. Conta compartilhada. Você quer a tua conta. É no meu nome. Se é pra sujar o nome, suja o seu. Mas é verdade. Eu não tô caçando macho, não, gente. Sem tempo pra relacionamento. Dividir minha cabeça. Quero trabalhar, pensar nos meus seguidores, pensar no meu público. Criar. E assim, a gente tinha condição pra, por exemplo, meu pai conseguir pagar a minha escola, porque ele sempre quis que eu estudasse uma escola particular pra ter um ensino de qualidade, assim, na visão dele. Eu tinha dois irmãos mais velhos, então ainda tinha mais dois irmãos. E, enfim, meu pai sempre lutou muito, sabe? Sempre lutou muito, mas não era aquela coisa de vou no final do ano viajar pra fora. Na verdade, eu tinha 100 reais pra comprar roupa na CEA, que era o que ele conseguia me dar no mês, assim, falar, filha, toma, é isso que dá, e aí a gente fazia. E a gente fazia acontecer, e assim, nunca reclamar, sempre foi muito bom aprendizado na minha vida, saber das minhas origens, de onde eu vim, porque isso é o que faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, sabe? Que tenta sempre pensar ali no outro, porque eu sei o que eu passei, sabe? Eu sei como é não ter uma vida linda igual o pessoal do Instagram, eu sei isso. E aí, isso me faz ter esse olhar também, sabe? Agora você vive o outro lado, e você já foi o outro lado, então você entende os dois lados, Não, e eu já vivi o outro lado muito em questão, por exemplo, eu sofri bullying do ensino fundamental ao terceiro ano. E assim, intenso de uma forma que eu não consigo pôr em palavras pra vocês. E aí, eu era muito, tem gente que fala que não, né? Que feia, eu era feia pra caramba. Feia mesmo. E eu sofria muito bullying por conta da minha personalidade, por conta que eu sempre falei muito, eu era muito de conversar, então as pessoas sempre me colocavam muito pra baixo. E aí hoje, quando eu tenho lá meu Instagram, eu posto uma foto, é muito, papai de comentário, linda, maravilhosa, perfeita, isso por um tempo me gerou um certo anseio que eu falava, gente, eu não sou isso. Hoje em dia, eu me sinto assim por me conhecer, mas eu tento mostrar pros meus seguidores também que tá tudo bem você passar por uma fase da sua vida que você não é a mais linda de todas, mas que você tem que se sentir bem, que você se ama, que você se cuide. As pessoas sentem quando você tá se sentindo bem. Exatamente, sabe? Se ama independente de qualquer coisa, saiba que você é uma pessoa única, eu sempre falo isso, vocês são seres únicos, não existe ninguém como vocês no mundo. então independente de se vai falando de tal, ela tem isso e aquilo, não vai existir nenhuma igual a ela, nenhuma igual a você, então valorize quem você é. Mas pra eu entender isso, foi um processo muito grande de autoconhecimento, de cuidar da minha insegurança, eu era muito insegura, eu falo que eu trabalho com a internet tem seis anos, eu mudei a minha identidade, tem três, e eu realmente sei quem eu sou hoje, porque cada dia a gente evolui mais. mas eu não fazia story, eu não fazia vídeo de comédia, eu só queria parecer linda, eu só queria ser a perfeita, porque eu era insegura, eu tinha medo, eu tinha vergonha de quem eu era, vergonha de onde eu vim, vergonha de tudo, porque eu ouvia a minha vida inteira que eu não ia ser ninguém. E aí, depois de muita terapia, muito cuidar, e muito tentar melhorar por mim, hoje em dia, você abre meu story, você vai ver como é que eu acordo, você vai ver as coisas que eu faço, eu, Daniela, eu jamais teria coragem de fazer isso antes, só que hoje, eu sei quem eu sou, e eu tento mostrar isso para os meus seguidores, eu falo, olha, eu fico feia pra caramba, mas eu consigo me arrumar e me sentir melhor, então tá tudo bem, nem todo mundo é bonito o tempo todo, nem todo mundo é arrumado o tempo todo perfeito, o tempo todo, isso não existe, não existe. E aí, isso me criou uma segurança e uma autoconfiança que eu passo isso para as minhas seguidoras e para o meu público, e eu sinto que eles sentem isso na vida deles, porque eles me falam também. Enfim, eu enxerguei os dois lados de tudo, financeiramente, em questão física, de personalidade, cabelo, até o cabelo. O que é, gente, vocês veem aí, por isso que vocês tem que dar like nas publis dela, porque quando a gente combina alguma coisa dela vir aqui, ou vamos lá para a nossa casa de praia, a bicha só trabalha, não descansa. É, gente, então valorizem, viu? Manda jobs, Deus, manda jobs, mas manda ideia também, Jesus, porque o negócio é complicado, mas graças a Deus, gente, nada reclamar, trabalhando bem, bem, assim, muito feliz, muito grata, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, básica, no meio do ano passado, eu quase fali, no mês de julho, o meu pai estava desempregado, ainda está, só que eu não quero que ele trabalhe mais, nem a minha mãe, porque eu não vejo necessidade, não quero, ponto, acabou, não quero, e ele decidiu candidatar a vereador, fui lá, paguei a campanha dele toda, no meio da pandemia, o que aconteceu com as marcas de publicidade, que é com quem eu trabalho? Todas elas enxugaram os públicos, eu não fechei um job em um ano, eu não fechei um job, não fechei, o YouTube fez o que comigo? Porra, eu tendo que, não está ganhando adicência, não está fazendo job, fudeu, nada, pagando 15 pau quase, plano de saúde, os caralho, tudo da minha família, do meu pai e da minha mãe, meus irmãos sempre ajudaram muito, eles têm uma condição boa hoje, graças a Deus, os dois, mas é basicamente é isso, sabe, cuidando dos meus pais, que, mano, é o primórdio de tudo, é honra teu pai e tua mãe, meu filho, se você não faz isso, toma vergonha na cara, enfim, e aí chegou no meio do ano, eu quase fali, quase fali, a minha empresa, que eu tenho empresa, pagando imposto, tudo direitinho, eu falei, acabou, vou fechar as portas, porque eu não tenho o que, ferrou pra mim, sabe, e aí, eu com muita ansiedade, eu fui gravar o filme dos flops, teve um dia que a gente estava gravando o filme dos flops, que está na Netflix, eu já sabia que isso ia acontecer, e eu ansiosa, porque eu estava lá gravando, mas não tinha condição de pagar o plano de saúde da minha mãe, então eu assim, pirando a minha cabeça, e aí, foi quando eu também aprendi muita coisa, porque antes disso, eu pegava meu dinheiro, eu falava, eu estou rica, e... Você torrava, você era gastona, gastona, enlouquecida, e aí, veio o final do ano, as coisas começaram a melhorar um pouquinho de novo, comecei a fechar as coisinhas, bem devagarinho, vim pra São Paulo, e olha amigo, Deus, ele é fiel, sabe, independente de qualquer coisa, Deus é fiel, e meu empresário, Sr. Alex, beijo papai, me mandou ontem, o meu faturamento, de janeiro, até aqui, não preciso mais falar sobre, né, glória a Deus, sobre todas as coisas, amém. Assim, gente, é o maior da minha história, sabe, dedicação, é isso que você falou, o negócio. Pagou aquele ano, que você ficou mal, e... pagou, e deu, deu agora, o meu outro apartamento, que eu comprei, que também o aluguel é pros meus pais, então assim, eu fico aqui, eu não preciso nem preocupar, porque tem dois aluguéis lá pros meus pais, você tá com dois AP já comprados, já comprados, alugados, aí vai o aluguel pra eles, eles não, porque o meu único medo, nas minhas crises de ansiedade, não era eu ficar pobre, não era eu não ter condição, era eu não poder cuidar dos meus pais, que tipo assim, é a única coisa que me dá, sabe, dá pavor, eu não conseguir cuidar deles, e graças a Deus, assim, eu fico até assim, chorando, mas é porque, é muito real, e Deus sabe de todas as coisas, e igual eu falei, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento da Bíblia, e Deus te honra também, porque igual eu falei, Deus é fiel, e aí quando o Alex me mandou isso, eu nem lembrava que eu tava ganhando tanto dinheiro, porque eu tô trabalhando, sabe quando você, você esquece, né? Aí quando eu vi, eu falei, Deus de misericórdia, tá acontecendo, e é isso, gratidão. Ô Dani, você comentou um negócio aqui, eu vejo hoje em dia, muitas pessoas, né, às vezes até culpando Deus, falando assim, ah, Deus é fiel, mas poxa, por que que não tá dando certo pra mim? Mas é que eu vejo que muita gente também, às vezes, tá esperando que caia do céu, né, e as pessoas não sabem o quanto a gente batalha, o quanto a gente fica sem dormir, o quanto a gente se priva de certas coisas, pra poder fazer com que aconteça, né, então, o negócio é dedicação, é agarra, é insistência, é persistência. não ter medo de errar e outra coisa que eu gosto, eu gosto sempre de pensar, o deserto é a escola do Senhor, é na dor, é ali, foi ano passado, no meio do ano, que eu me encontrei em mim, foi ali que eu consegui ser quem eu sou hoje, eu precisei passar por aquilo, eu precisei passar aquele sofrimento, aquele pavor, aquele medo, aquela ansiedade, pra eu ser quem eu sou hoje, pra eu ter mais força, pra conseguir fazer mais coisas. Pra valorizar, né? Pra dar valor, pra entender o processo, pra acreditar nas coisas mais, então, assim, é isso, por isso que quando meus seguidores direto me mandam, ai, tô passando por isso, tô passando por aquilo outro, tô sofrendo, eu falo, olha, calma, primeiro, valorize as pequenas coisas, valoriza quem tá com você aí, valoriza quem tá te ouvindo, quem tá te ouvindo reclamar, quem tá te ouvindo chorar, porque isso já é uma riqueza, você ter alguém pra te ouvir, já é muito, e tenha calma, não desista, não senta a bunda na cadeira e espera acontecer, ai, vai brotar do céu, meu amor, não vai, não vai, se você não tomar vergonha na tua cara, levantar e correr atrás, não vai acontecer, e eu sei que correr atrás pra algumas pessoas, pode ser mais difícil, por conta da situação, de onde eles se encontram, por conta de todos os problemas que eles têm, mas, isso nunca pode ser um empecilho pra não fazer, exato, você pode olhar aquilo dele e falar, eu acho que eu não consigo, vai lá, tenta, sabe, você não sabe, você não sabe, você só vai saber se você fizer, e enfim, gratidão, eu tô assim, em Deus, sabe, no seu melhor momento, você diria? Ai, amigo, eu acho que todos os dias são melhores momentos da vida, sabe, se você tentar, eu falei isso nos stories um dia, e foi muito engraçado, foi um meme, que eu falei, tudo na vida é como você enxerga ela, tudo é uma questão de perspectiva, é como você vai decidir encarar o seu problema, encarar a sua dor, ou encarar a sua felicidade, ou a sua glória, tudo é como você enxerga, e aí eu virei um dia, eu falei, e se a vida, na brincadeira, né, se a vida é como eu me enxergo, então eu vou cantar aqui, porque eu me enxergo, uma cantora famosa, amiga da Anitta, e aí eu cantei nos stories, igual uma, uma tagarela, depois eu falei, se a vida é como eu me enxergo, eu me enxergo herdeira, rica, eu não preciso lavar minhas louças ali, aí depois, e quem limpa é mamacita aqui, que eu que não limpo não, pra eu saber, meu cubiculozinho, eu que não limpo lá, eu vim só mais um dia de luta não, mas aí, e aí depois que eu fiz a brincadeira, eu falei, é muito verdade, quando você enxerga seu problema, e você aumenta ele, e você coloca mais obstáculo, e você reclama, e você, seu problema nunca vai ser diminuído, na verdade ele vai só aumentar, você só vai gastar mais energia, mas se você olha aquilo e fala, calma, vai dar tudo certo, vou encontrar uma solução, eu vou lutar pra que isso, se corrija, ou quando você olha pra uma vitória, pequena que ela seja, do tamanho de uma formiga, e você, agradece, e fala, é isso aí, eu vou continuar, glória a Deus, gente, quando eu cheguei no meu apartamento, em São Paulo, que ele é assim, é um, nem um apartamento, meus amigos falam, você mora num quarto, eu falo, cala a boca, que eu enxergo um apartamento, se você enxerga um quarto, o problema é seu, a vida é como eu vejo, é como eu vejo, olha aqui o tamanho dele, mas enfim, quando eu cheguei lá, e eu olhei em volta, porque o meu apartamento, tem uma varanda, e o meu sonho, sempre foi, quando eu comprei meus apartamentos, Belo Horizonte lá, eu falava, eu precisava de varanda, eu preciso de varanda, e você sabe, o porquê da varanda, com certeza, e aí eu falei, eu quero com varanda, eu quero com varanda, eu quero com varanda, quando eu cheguei, quando eu cheguei, pra soltar uns punzinhos, na varanda, é, quando eu cheguei na varanda, meus amigos, que eu olhei, e eu via São Paulo inteira, com os meus olhos, eu chorava, e eu cantava meus louvô, e aí eu dançava funk, e aí eu agradecia a Deus, e aí eu dançava funk de novo, e era, e foi uma mistura de muita emoção, porque, pra algumas pessoas, aquilo dali é só um quarto, mas pra mim, aquilo dali, é a melhor experiência da sua vida, da minha vida, e eu tô fazendo com o que seja, e quem enxerga sou eu, e que se exploda como você enxerga, meu amor, o que importa é como a gente vê as... E aí E aí